Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no GTA V Online Velozes e Furiosos. Galera, não se esqueçam de deixar o like, apoiar a série e se inscrever no canal dos participantes. Estão todos na descrição, a Dani, a Kani, o Leandro, o Junão. Estão todos aí fazendo série no canal deles e bora para as aventuras. 3, 2... Bom dia, meninas. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tranquilo, tranquilo. Cadê o DK? Ele saiu para pegar o notebook. Bom, vem, vem, vem. Venham comigo, que eu tenho uma notícia louca para vocês. Você comprou as coisas para comer? É, eu ia comprar, eu ia comprar, mas eu fui na padaria, cheguei lá, vi uma coisa, entrei. Ah, pensei que era de comer. Sobe lá, Leite, eu vou aqui atrás. Beleza. O que você está aprontando, hein? É o lado. O seguinte, lá na frente da padaria, eu percebi que todo dia tem um carro forte que vai lá, para tomar café da manhã lá e depois sai. Não sei para onde que ele vai, eu consegui acompanhar ele um pouco, né? Mas, pela estrada que ele pega, a gente consegue fazer o seguinte. Vamos lá ver se os carros estão lá ainda. Os carros, o monstrão e o carro que tu trouxe aí. Para ver se está tudo ok lá, já não destruíram. Se der tudo certo, se estiver tudo lá. É melhor, né? A gente, a gente vai fazer assim. É, eu vou ficar no Hammer. E vocês duas vão ficar no, nos dois outros carros. Aí eu vou barrar a estrada, caminho para o carro forte. E a gente tentar tirar o cara lá de dentro. Porque a gente, usando o gás, sei lá, o que a gente pode fazer para... A gente pode usar gás até, né? Pode ser. Pode ser? Pode, pode ser. Vamos tentar fazer isso agora? É, vamos agora. Não, vamos trazer os carros e amanhã de manhã, porque agora já passou. Amanhã de manhã a gente já... Já tentar barrar o caminho dele. Ah, entendi, entendi. Beleza? É, pelo menos um planejamento agora, né? Planejamento agora já fica mais fácil para depois. É, tem que ter que ver que os carros estão ali. Se tiver tudo certo. Vai estar impossível eles ter pego todos os lugares, todos os nossos carros, né? Eu já achei muita coincidência eles terem pegado a tua loja e a minha loja também, né? Porque a minha loja estava completamente nova. É, o rei... É a carga lá. Esqueceu da carga? Ele sabe onde fica a carga, complica. Tá bom. Será que não foi o Brian? Porque assim, é tão estranho esse menino, você não acha? Mas o Brian vai saber de onde a gente está escondendo os carros? Ah, sei lá, porque ele é uma das únicas pessoas que escuta sempre quando a gente estava lá na loja, né? Acho que não, acho que não, Brian não deve saber não. Enfim, a gente vai descobrindo com o tempo, agora a gente está precisando de dinheiro para reerguer as lojas, reerguer tudo certinho e depois a gente pensa em quem fez isso, né? Mas dessa vez a gente vai tomar mais cuidado, né? Botar umas câmeras de segurança, tudo certinho, verificar tudo, sei lá, contratar uns alarmes também. Ah, mas quem ia desconfiar que alguém ia tentar tretar com a gente, né, Nick? É quase uma coisa que é quase impossível de alguém pensar. Ah, mas minha, a gente ganha muitas corridas, a gente está ganhando terreno aqui, tudo certinho aí, tem alguma gangue que talvez está com inveja, eu não sei. Vamos com calma agora, tem que tomar muito cuidado aí, meninas. É, mas eu acho que não vai ter nada, não. Não vai ter nada, é? Não é possível, tomara que não, né? E aquele carro preto ali, aquele carro preto aí. Ah, tem isso ainda, né? Faz o seguinte. Calma, gente. Bom, vamos lá rapidinho. Vamos. Eu vou puxar a pistola aqui, ó. Se alguém se aproximar aí, vai tomar chumbo agora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui o carro. Olha ele direitinho, Amia, porque às vezes ele pode ter colocado alguma coisa aqui pra explodir com a gente junto, né? Se tiver alguma coisa de errado. Ah, aparentemente está de boa. É, aqui foi embora, eu já... Aqui tem sistema de alarme, sistema de alarme não tocou não, aqui tem sistema de alarme. Mas aqui é o carro ali. Vou lá ver. Não, vai lá não, vai lá não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vambora, vambora. Vem pra cá, Amia. Vambora, vambora. Já guarda as armas, vambora. Vou pegar ele. Vou pegar o carro. Estou pronta aqui, só guardando vocês. O carro pra mim está perfeito. Não, aqui tem alarme, aqui não é... É, aqui também está de boa. Vamos. Vai lá na frente, Mia. Então pode ir. Gente, pera aí rapidinho. O carro não está ligando. O carro não está ligando. Ah, também o... Amorzinha. O carro automático, a marcha estava lá no... Tem que ir tirar a marcha daí. Ligar o Wi-Fi aí, todo mundo. Bluetooth. Tudo que é rádio. Está ligado. Estão me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Então vambora. Sim. Bora. Agora tentar chegar em segurança em casa. Porque meu carro está tudo cheio de bala. Se a polícia me ver, estou lascado. A gente está atrás de você já. Beleza. Bom, vou deixar o Hammer aqui fora. Olha, me segui, me segui. Vocês deixam os dois carros aqui debaixo desse negócio aqui. Dá espaço para os três ou não? Dá, dá sim. Está certo aí, Mia? Vou avançar mais um pouco. Pronto. Então aqui está bom. Não estou batendo em nada. Está ótimo aqui, eu acho. Está de boa. Aí. Não está ótimo. Esses casos vão salvar a gente agora, hein? Para. Ah, meu Deus do céu. Então as coisas estão começando a melhorar. Está começando a melhorar. A gente só tem que ter foco agora. Tem, agora eu preciso comer. Eu não sei, eu sei que eu estou com fome. Eu também estou morrendo de fome. Você trouxe alguma coisa, Nick, para a gente comer? Só pensa em comida. Ah, mas está com fome. Ué. Só pensa em comida. Você vive de quê? De ar? E o Deká não voltou? Estou preocupado aí. Até agora não. Tentei ligar para ele, não consegui falar com ele, não. Ah, ele está fazendo alguma coisa. Os pulos dele, né, Nick? Você sabe que o Deká é sempre para frente. É, bom, vamos lá? Vamos embora. Está tudo certo. Só seguiu o plano. É o seguinte. Ele sempre fica lá tomando café da manhã lá naquela padaria. Depois ele vai para o supermercado, ele entrega uma loja de dinheiro lá. E nessa hora que a gente vai aproveitar e arrebentar tudo. Ok. Aí, vocês vão me seguir. Vocês vão ficar lá atrás no posto de gasolina. Sim. Na hora que ele sair, vocês vão lá atrás dele. Eu vou estar lá no supermercado esperando vocês. Ok. Beleza. Vocês só vão trancar ele e não deixar ele sair. Caso ele... Tá, pode puxar. Eu pego ele pela frente. Não, fica atrás dele. Bota os dois carros atrás dele. Bota lá na frente. Caso ele queira fugir, ele não vai conseguir. Beleza, Nick. É nóis. Estão me ouvindo bem aí na frente, gente? Sim, sim. Certinho. Ok. Fechou então, hein. Meninas, estamos chegando. O carro tá ali, hein. Como sempre. Igual eu falei pra vocês. Aí. Estaciona aí. Finge que vocês estão colocando gasolina e tal. Eu vou estar lá no supermercado esperando vocês. Ok. Certo. Assim que ele sair, vocês me avisam, hein. Sim. Certo. Oi? Fala de novo? Ele tá saindo. Ele tá saindo. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, Nick. Tá. Segue ele, segue ele. Tô atrás. Ele vai desconfiar, a gente tá muito perto. Como que tá a situação aí? Ele encostou. Ele encostou, encostou. Por entregar o malote. Assim que ele sair, me avisa, hein. Vou estacionar do lado dele. Tá aqui do outro lado da rua. Não, mas não desce do carro. Pagazinho aqui, ó. Desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Olha, aponta, 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 aponta. Ele vai desmaiar, vai desmaiar, vai desmaiar. Deita aí, cara, deita aí. Vai, 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 volta pro carro, volta pro carro. Deu certo, deu certo. Volta pro carro. Caramba. Ficou maçom. Bora, 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 bora. Bora, Mia. Tá quendo, eu nem tenho tempo de usar minha... Minha... Azul, cara. Tentando se fugir alguma coisa. Quê? Sei lá, você vai ter muito tempo pra isso. Eu queria só explodir alguma coisa ali. Como que é? Eu queria só explodir alguma coisa. Tá tudo certinho aí. Opa. Tudo certo. Polícia, hein. Vou atrás de vocês. Passou, passou, passa que eu fico atrás. Sou bruxo. Meu Deus, polícia, 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 polícia. Vai, 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 vai. Meu Deus. Cada um... Vai, vai, cada um pegar um lado aí. Vamos nos separar, vamos nos separar. Ok. Separada. Mia, tá me ouvindo? Tô, Mia, tô te ouvindo. Tô atrás de você. Beleza. Nick, tá tudo bem aí? Tô tranquilo. Tô atrás de mim, mas ele não consegue me parar, não. Ok. Ó, aqui, o policial já não tá mais atrás, não. É, então tô atrás de Mia. Amarelo assim. Quer ajuda por aí? Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou despistar ela e já vou aí. Pode ir pra casa. Tem nada. Não tem nada aqui também. Sozinha. Tá certo, então vamos pra casa, então, Mia. Vamos? Vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. Já vou despistar ela. Time out. E aí, meninas, tão chegando aí? Tão chegando. Eu consegui despistar. Eu entrei nos campinhos aqui, nas fazendinhas até... Me escondi nos celeiros aí, por aí, dos vizinhos até fugir. Mas tô chegando já. Tô. Bom. Aí sim. Beleza. Pera que o DK não tava aqui com a gente, cara. Ia gostar. É mesmo. Bom, vou guardar... Vou guardar ele debaixo do celeiro lá. Tá, eu vou deixar... Vou deixar por aqui junto com esse outro carro abandonado aqui. Pra não chamar tanta atenção. Não, a gente tem que levar ele pra garagem de volta. Garage? Vamos levar agora mesmo? É, porque o carro do Nick ficou lá, não ficou, Nick? Ficou, a gente tem que buscar ele também. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos descarregar... O caminhão aqui. E... Depois a gente tem que queimar ele. Posso explodir ele? Vou explodir. Depois? Eu explodir mesmo. Todo seu. Quanto tem esse dinheiro aí, hein, Nick? Não sei, vamos contar depois, né? Vamos ver agora. Tchau, tchau, tchau.